A mãe que vai na escola fazer a cobrança dessa AT por parte da educação e não da clínica, no caso. A escola, ela diz pra mãe assim, nós já temos uma mediadora na sala, né? No caso, não é específico pra criança. É inclusão? Depende. Depende do caso. O problema é o seguinte, por que que eu botei um pra dois ou três ou quatro alunos? Eu coloquei porque eles só precisam de pouca atenção ou eu coloquei pra economizar? Essa é a grande questão. Então, a lei, o princípio constitucional que guia o estatuto da criança e do adolescente é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. O que me importa é o melhor interesse dele e não o quanto que eu vou economizar. Isso não é justificativa pra esse caso, né? Então, é assim. Vamos dar um exemplo. Imagina um menino com autismo que tá na sala de aula, que ele tá assistindo a aula e de repente ele começa a fazer isso aqui, ó. Alguém tem que dizer, fulano. E ele tá aqui e ele continua fazendo a aula, né? Ou que ele precisa de um ou outro, uma ou outra ajuda, porque às vezes tem muita informação, ele se perde. Enfim. Ele precisa de uma pessoa só pra ele? Não. Ele pode ter uma pessoa que tá cuidando dele, mas dois, três, com o mesmo perfil. Agora, imagine um outro indivíduo com autismo que tem dificuldade de ficar sentado, né? Se você bobeou, ele levanta e fica rodando pela sala, rodando pela escola. Eu preciso de um ensino que é muito mais primário, que é muito mais anterior, mais básico. Eu preciso ensinar ele a sentar, eu preciso de alguém olhando pra ele o tempo todo. Imagine alguém que pode eventualmente se machucar, né? Eu preciso de alguém com ele o tempo todo. Portanto, ele não pode estar olhando pra ele dois desse jeito, porque senão é igual aquela brincadeira do coelhinho, que você fica olhando pra onde tá apontando a cabeça pra você fazer. Não adianta. Então, a grande questão é, quando eu digo assim, tem três pessoas com autismo em sala de aula, mas pessoas com autismo são tão variadas que essa descrição não me diz nada. Eu preciso saber quem é esse indivíduo e se essa decisão derivou de uma avaliação. Aí pode ser que seja o caso, sim. E grande parte das vezes vai ser, né? Então, se for derivada da avaliação dele, tá tudo bem. Pode ser inclusivo. Legal. A escola fez uma sala inclusiva. Todas as pessoas com deficiência, elas têm uma sala. Ao invés da escola chamar de segregação, ela chama de inclusão. Ainda acontece muito isso, né? Olha, depende. Não acontece muito, mas acontece. Então, vamos lá. Em geral, essas salas são indicadas para pessoas surdas. Pessoas surdas devem ser agregadas na mesma sala. Pessoas com outras deficiências, na maior parte das vezes, talvez tenha alguma que eu não conheça, né? Mas autismo, deficiência intelectual, por exemplo, é melhor que elas sejam espalhadas entre as várias salas. Mas também existe a possibilidade, e aí eu não estou falando, o que você estava descrevendo é uma gambiarra, né? Que eu sei que acontece muitas vezes, é uma gambiarra. Mas o que pode acontecer de verdade é de você ter salas especializadas. Salas especiais. Não da maneira que era feito no Brasil antigamente, que era um depósito. Todo aluno ruim se mandava para lá. Mas você pode ter salas especializadas, e isso não é contrário à inclusão. Isso é inclusivo. E todos os países do mundo fazem. Sem exceção. Só o Brasil que fechou salas especializadas. Com o objetivo de economizar nas costas das pessoas com deficiência. Então, ela pode acontecer. Mas não é isso que você está falando. O que você está falando é, eu vou pegar todo mundo, vou jogar em uma sala só por minha conveniência. Não porque ele precisa, e porque esse é o adequado para ele. Então, de um modo geral, você tem. Vou dar o exemplo de um país que eu sei os números aqui. em um país de referência em termos de educação, que é a Finlândia. Lá, cerca de 20% dos indivíduos com autismo está 100% do tempo na sala comum. Você tem cerca de 20% que está 100% do tempo em salas especializadas, dentro das escolas comuns. E você tem 9,3% das pessoas, 8,7% que estão em escolas especializadas. E você tem um outro restante, a maioria, que está em matrículas híbridas. O que significa isso? Por exemplo, vamos imaginar que o indivíduo está no nono ano, e ele não é alfabetizado ainda. Como é que ele pode estar na sala de aula comum aprendendo sobre oração coordenada, subordinada, assindética? E sindética? É impossível, né? Ele tem que trabalhar a alfabetização. Nesse campo da linguagem, tem que trabalhar a alfabetização. O que que normalmente se faz no Brasil, como não tem sala especializada? Põe lá no cantinho, fazendo alguma atividade de alfabetização lá. Mas o professor está dando aula de outra coisa lá na frente. É um inferno, né? Ou seja, é o pior cenário para ele. Então, nesse momento, na aula de português, ele poderia estar em uma sala especial, com muito mais apoio, menos alunos. Tem que ser uma sala bem pequenininha. E trabalhar na alfabetização. Ou rudimentos de alfabetização. Mas na aula de artes, ele pode normalmente estar junto com o restante. Porque ele tem habilidades para fazer as atividades ali. Na aula de educação física também. No recreio também. Então, a matrícula é híbrida. E esse hibridismo depende de cada indivíduo. Tem indivíduo, por exemplo, que vai poder estar na aula de matemática, porque ele consegue acompanhar aquele conteúdo de alguma forma. Tem outros que não. Tem outros que vão conseguir estar na aula de inglês, porque tem um hiperfoco em inglês. Outros não. Então, eu tenho que montar a matrícula individualmente para cada indivíduo. Então, isso é uma sala especializada de verdade. E não uma gambiarra, que é o que normalmente é feito para jogar todo mundo num lugar só. E é um sonho, né? Como que faz para ter isso aqui? O ensino híbrido é olhar mesmo as especificidades de cada um, né? Sim, mas e se você pensar? O que você precisa em termos de estrutura? Nada. As escolas já estão aí. As professoras já estão aí. As salas já estão aí. Não precisa de nada. Não é uma questão estrutural. É uma questão de organização de processos. Não é uma questão de organização de processos.